Então tá pessoal, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, eu vou falar sobre os salários dos políticos. Eu não vou aqui fazer um vídeo resposta para o último vídeo do Pirula, porém, foi o último vídeo do Pirula que me inspirou a fazer esse vídeo. Na verdade, esse vídeo eu vou fazer baseado numa leitura que eu já fiz há bastante tempo atrás, mas que tem tudo a ver com esse tema. E eu tenho uma opinião bastante diferente do senso comum a respeito dessa questão, e eu vou aqui colocar os meus argumentos nesse vídeo de opinião. Eu não vou fazer um vídeo resposta para o Pirula, porque eu estive pensando sobre isso. Vídeo de opinião, você fazer um vídeo resposta, não sei se tem muita validade. Então, como eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, eu vou discorrer a minha opinião sobre o mesmo tema, sobre a mesma pergunta que o Pirula fez no vídeo dele. Se é alto o salário dos nossos políticos. Eu não vou ficar aqui argumentando em cima de cada argumento que o Pirula usou. Não, eu não vou nem pensar nisso. Daqui para frente eu vou falar apenas da minha opinião, com base em algumas experiências pessoais e com base no livro A Suíça Lava Mais Branco, de Jan Ziegler. Nesse livro, entre outras coisas, ele faz uma análise bastante interessante do sistema político da Suíça, da década de 90, mas que serve como comparativo para essa questão dos salários dos políticos. Na Suíça, na década de 90, os políticos não recebiam salários, apenas algumas ajudas de custo. Os deputados não tinham salário, que é uma das propostas hoje defendidas por uma grande parcela da população brasileira. Então, o autor defende a ideia de que esse fato colaborou para que se formasse na Suíça a mais autêntica plutocracia, de uma maneira muito simples. Por exemplo, como o político não tinha salário, ele era liberado para ter um outro emprego, afinal de contas, de alguma maneira ele tem que se manter. Então, uma vez eleito, o político era convidado a trabalhar numa grande empresa, num grande banco normalmente, recebendo salários muito altos, muito mais altos, inclusive, do que políticos de outros países daquela região que tinham salários. Só que aí acontecia o seguinte, esses bancos acabavam persuadindo esses políticos, que eram seus funcionários e ganhavam muito bem, a propor e ou aprovar leis que beneficiavam o sistema bancário. O autor conclui que isso fez com que a Suíça se transformasse num grande paraíso fiscal, onde uma série de leis foram aprovadas para defender os bancos e também defender o direito de investigação sobre origem dos valores depositados nos bancos do mundo inteiro. Hoje em dia, a Suíça já vem trabalhando para alterar essa imagem, alterar essa imagem de paraíso fiscal. Porém, todo mundo sabe que o mais famoso paraíso fiscal, ou o mais antigo, ou um dos mais antigos, com certeza é a Suíça. Bom, então você deve estar aí imaginando que eu vou defender que os políticos ganhem muito bem. Não, também não é isso. Eu acredito que pode também existir exemplos melhores, como, por exemplo, a Suécia. Lá, os políticos também não têm salário. Porém, o processo se desenvolveu na Suécia de uma maneira um pouco diferente do que na Suíça. Quando a Suécia chegou nesse estágio de desenvolvimento de sua democracia, já havia lá um amplo estágio de bem-estar social construído de modo a proporcionar uma sociedade com valores diferentes. Para você ter uma ideia do que eu estou tentando dizer, é mais ou menos como o exemplo que o próprio Pirula usou recentemente na sua série sobre o desarmamento. Entre tantos dados da grande pesquisa que ele realizou, uma coisa para mim ficou clara. Do que mais decisivo do que se ter uma política flexível de venda de armas ou não, o que contribui para a redução da criminalidade e dos efeitos nocivos das armas de fogo é o desenvolvimento social. Nesse mesmo sentido, eu quero fazer a comparação com a questão dos salários. Quando se tem, primeiro, uma construção de uma sociedade com outros valores predominantes, depois pode-se ter uma política mais austera em relação a salário dos seus representantes públicos. Por exemplo, vamos falar agora então do Brasil. Um deputado federal ganha 33 mil reais de salário bruto. Se você descontar aí os impostos, a parte que fica retida na fonte, etc., você vai ter um valor já bastante menor que esse. Esse valor é um absurdo. Então vamos pensar. Quanto ganha um juiz de primeira instância em uma cidade pequena? Quanto ganha qualquer diretor de grande banco ou de grande transnacional? Nós, aqui no Brasil, temos um desenvolvimento social capaz de gerarmos políticos sem renda, sem um grande risco de tornarmos esses políticos ainda mais suscetíveis à corrupção? Além do exemplo que eu dei do que ocorria na Suíça, o político tem N formas de conseguir desviar dinheiro sem ser o seu próprio salário. No caso dos próprios deputados, vamos ver. Se nós pararmos e somarmos as verbas de gabinete, o valor é muito maior do que o salário. Esse valor, sim, é absolutamente desnecessário. Um outro problema, nas cidades pequenas. Nas cidades pequenas, também tem que ter um salário menor, condizente com a realidade local, e não ter como parâmetro o salário de deputados federais, de governadores ou de administradores das grandes metrópoles. Toda verba extra deveria ser eliminada. No caso do Legislativo, é mais grave ainda. Por que, então, não fazermos todos os deputados, senadores, vereadores, por que não fazermos com que eles cumpram um horário? Que eles tenham 30 dias de férias, como qualquer trabalhador, um décimo terceiro, as suas férias proporcionais, e que eles tenham que cumprir uma jornada de trabalho, que eles batam ponto, e que, se eles não forem no serviço, que eles tenham que apresentar um atestado médico, ou que eles sejam descontados, como qualquer trabalhador. Eu vejo o trabalho legislativo, ou até mesmo o executivo da coisa pública, como um trabalho de altíssima responsabilidade, um trabalho de altíssimo grau técnico. Um bom legislador precisa conhecer profundamente economia, sociologia, razoavelmente de direito, tem que ser um bom articulador, porque senão ele também não consegue aprovar nada das suas próprias ideias, requer empenho, requer dedicação. Sinceramente, alguém faria isso de graça? Ou por um salário mínimo, como é a outra proposta? Sinceramente, a minha opinião é que o Brasil não está preparado para esse tipo de política. Eu acredito que, no Brasil, esse tipo de remuneração dos seus políticos vai aumentar ainda mais o nível de corrupção. Porque pessoas honestas, que se sentem preparadas e que tenham representatividade, elas vão ser afugentadas na carreira da vida pública. Os jovens tendem a abandonar a política. Afinal de contas, eles têm uma carreira para desenvolver. Como que eles vão se envolver nesse tipo de carreira que não remunere do que eles vão ter a sua possibilidade de prosperar? Bom, mas aí você pode dizer não, mas isso tem que ser por amor, isso tem que ser um extra. Bom, a minha opinião é que é difícil assim, gente. Como eu falei, justamente porque é técnico. É político, mas é técnico. Porque se o político não for técnico, ele não consegue ser um bom político. E qual a pessoa que tem instrução técnica para uma função tão específica quanto essa vai desprender tempo e empenho sem que isso possa, ao menos, lhe render o suficiente para ele tocar a sua vida e fazer suas coisas. Não estou dizendo com isso que o político deva ganhar rios de dinheiro. E aí é o ponto que eu estou chamando a atenção. Sim, os nossos políticos ganham muito. Muito mesmo. Mas não é o salário. Eu acredito que, para o nível federal, se nós convertermos o valor líquido do salário do deputado em dólar, nós não vamos ter um número tão assustador. O problema são as outras verbas. O problema são os N, tipo de auxílios. Não. Ele tem um bom salário justamente para justificar todos os gastos que ele tem com o seu próprio emprego e ainda esse salário lhe dá uma perspectiva de crescimento profissional. E mesmo que possa ser imposta via Constituição, sei lá, numa situação hipotética, um limite de um, dois mandatos para que isso não vire carreira, tudo bem. É uma possibilidade que eu considero bastante razoável também. Porém, ainda, nesse período, eu acredito que é melhor que no Brasil, no atual estágio de desenvolvimento da nossa sociedade, o político tem que ser remunerado. Sim. Por exemplo, a outra proposta que eu também vejo circular aqui pela internet é de equiparar ao piso nacional dos professores, que é quase dois mil reais. Bom, no meu ponto de vista, o que está errado aí é o piso dos professores. Você trabalhar quarenta horas com um piso de menos de dois mil reais, bruto, isso é uma ofensa para um trabalho técnico e altamente especializado que envolve dedicação, como o trabalho dos professores. Mas aí, porque os professores ganham mal, então eu tenho que também criar um outro problema numa outra área. E antes que você diga aí que eu vou me candidatar a alguma coisa, eu vou dizer para você, se eu estivesse pensando assim, era muito mais fácil eu fazer o discurso da maioria, e não esse discurso aqui que eu sei que vai contra o senso comum. Vocês têm todo o direito de discordar. Isso é só a minha opinião. Eu não estou aqui reivindicando a verdade. O que eu estou tentando é demonstrar a minha ótica baseada na leitura do livro do Zeigler e baseada nos meus conhecimentos de ciências sociais. Então, o que eu concluo disso tudo? Que os nossos parlamentares da esfera federal não têm um salário absurdo. Eles têm vantagens e ganhos extras absurdos. Nas pequenas cidades, muitas, no meu ponto de vista, pode e deve haver uma redução para enquadrar os salários dos prefeitos, vereadores, secretários, dentro de uma realidade local. Mas eu defendo que, sim, no Brasil, os políticos devam ter um salário que seja condizente com o grau técnico, com o grau de responsabilidade da área onde eles atuam. A justificativa de que os políticos não fazem nada, para mim, também não serve. Por quê? Bom, porque para mim, o político que não faz nada não é o bom político. E mesmo que esse hoje seja a maioria, ele não é parâmetro para mim em definir o que é certo, o que é errado, ou o que é bom, o que é ruim. Hoje em dia, no meu ponto de vista, os políticos que abrem mão do salário ou são rentistas ou são falcatruas. Desculpa, gente, é a minha opinião. Se forem rentistas, não vejo esse tipo de pessoa como pessoa útil para a economia. Tá, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, senão vai dar muito pano para a manga. Mas vocês podem acompanhar a minha série lá sobre macroeconomia que dá mais ou menos uma ideia de por que eu acho que o rentismo pelo rentismo não ajuda a nossa sociedade. Também penso que isso pode causar uma política mais elitista, que no meu ponto de vista também não é bom. Campanhas políticas são muito caras. Se você já não vai ganhar nada com isso e ainda por cima vai ter que desembolsar muita grana, cada vez mais gente do topo da pirâmide vai entrar enquanto que os da base não vão querer se arriscar nessa área. Vai piorar a já capenga representatividade que a gente tem. Gente, eu poderia citar mais vários argumentos aqui, mas para mim isso se chama demagogia. É a minha opinião. Como eu falei, vocês têm todo o direito de discordar. Eu não estou aqui fazendo vídeo-resposta para ninguém. Eu estou apenas me inspirando no vídeo do Pirula para também dar a minha opinião sobre esse assunto. E antes de me xingar, pensa no seguinte, se você tem opinião diferente, é só fechar o xing ali e assistir outro vídeo. Falou, galera? Era uma opinião. Eu embasei da onde que eu tiro essa opinião. Quem gostou, então, pode curtir o vídeo e compartilhar. Quem não gostou, eu não estou reivindicando ser essa a única opinião. Aliás, acho que deixei isso bem claro. Então tá, galera? Falou, valeu. Até a próxima! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL